Oi, tudo bem? Eu sou a Fábio Cota e hoje eu tô aqui pra te contar aqueles produtos que eu acho que deveriam ser famosos, mas ainda não são. Bora pro vídeo? Então, gente, hoje é domingão e eu tô aqui gravando o vídeo pra vocês. Tô gravando hoje, então, o vídeo vai praticamente ao vivo aí pro ar. Então, já aproveita, deixa teu like se tu gosta de dicas de produtos de maquiagem, se tu gosta de vídeos, de tutorial, todo esse universo das makes, tu encontra aqui no meu canal, tá? Então, já aproveita, deixa like, se inscreva no canal e a gente já tá aí no finalzinho do VEDA. A gente teve vídeo todos os dias nesse mês de agosto e hoje eu tô aqui pra te contar os meus 10 produtos que eu acho que deveriam ser muito mais famosos, mas ainda não ganharam tanto destaque, assim, nesse mundo aí das blogueiras, de Instagram e de maquiagem. Vejo pouco falar desses produtos, mas eu acho que são produtos excelentes e que deveriam ser, sim, super famosos. Ah, e outra coisa, se tu quer saber quais os produtos que eu usei pra fazer essa maquiagem, corre lá amanhã no Instagram, que vai tá no 1 Minuto de Make, essa make aqui, que eu amei, adorei essa maquiagem. E, com certeza, eu acho que todos os produtos que eu usei nessa maquiagem foram muito favoritos, assim, gostei muito desses produtos. Então, vamos começar. Vou começar falando sobre um cílios postiço, que é esse aqui que eu tô usando. Ó, vou chegar pertinho pra vocês verem. Que cílios bonito, né? Ele é um cílios mais aparente, ele é mais maior, mais destacado, Porém, ele ainda é um cílios bonito, ele traz ainda naturalidade pra maquiagem e é o cílios 3D da Yenvy. Esse aqui é o multiângulos e volume e a referência dele é 134. Eu adquirei esse meu na Riachuelo, eu acho que até esqueci de mostrar pra vocês no último vídeo de comprinhas, Mas, esses cílios aqui, eu só vi uma pessoa usando esses cílios e me apaixonei, que foi a Tainara Reis. Então, é um cílios, assim, ó, muito, muito lindo, que eu acho que mais pessoas deveriam falar dele, tá? Não é um cílios tão baratinho, assim, ele custa aí na faixa de 20, 25 reais, dependendo da loja. Mas, é um cílios muito bonito, muito natural. E eu gostei muito, muito desse modelo aqui, que é o 134. Ele tem cerdas de tamanhos diferentes, então, ele dá esse efeito, assim, de cílios volumosos. E também, ele é um pouquinho mais alto aqui na parte do meio, então, ele deixa esses cílios mais arredondados, assim, Esse efeito mais de olho de boneca, né? Eu acho muito bonito também. E tem outros modelos, vários outros modelos dessa linha aqui, mas, por enquanto, eu só experimentei o 134 e já me apaixonei por ele. E aí, outro produto que eu acho que devia ser mais famoso é esse pó aqui da Marina Smith, que é o pó amarelão. Ela também tem a versão amarelinha. O que seria esse pó? Esse aqui é um pó pra sentar o corretivo aqui abaixo da olheira. Então, é um pó que ele é super fininho, ele tem o tom de amarelo, ele tem o tonzinho de amarelo, mas ele não fica amarelo, assim, na pele. Ele quase não vem no swatch tão fino que ele é, ó. Ele é muito, muito fininho. E bem, assim, acetinado, tá? É um pó bem legal, assim, de usar nessa região aqui. Ele ajuda também a iluminar o teu corretivo, a deixar essa região aqui com iluminada mesmo, tá? Então, ele é bem legal, ele não acumula em nada nas linhas. Então, é um pó que eu acho que, sim, deveria ser super, super mais famoso. Ó, da Marina Smith. E também, agora falando de iluminadores, um iluminador que eu acho que deveria ser muito famoso. Eu tô, sempre que eu posso, eu tô comentando sobre ele aqui e também sobre os produtos da marca, que é o pó da LF Pro. Esse aqui é o iluminador em pó solto. Ele é da linha Lumine e é o iluminador Stourinho, tá? Ele tem esse tom, assim, ele tem um tom bem neutro na pele. Então, ele dá aí pra vários tipos de pele. Eu até comparei ele no último vídeo com os lançamentos ali de Boca Rosa e Bruna Tavares. Ele se assemelha muito com aquele Ops da Bruna Tavares. Só que ele não tem partículas de brilho, tipo glitter, tá? Então, ele é assim, ó. Na pele, ele fica muito lindo, porque ele é fininho. Aqui eu passei em cima de outro, de um blush que eu tinha esquentado na mão. Mas ele é muito fininho, muito fininho. Ele não faz degrau na pele. E pra um blush em pó, a textura dele é muito legal, porque ele é tão fininho, tão fininho. E deixa, assim, um espelhado muito lindo na pele. Então, eu acho que ele deveria ser muito, muito famoso. Esses iluminadores em pó solto. Todos os iluminadores da LF Pro, eu sinto que eles têm um diferencial que outros produtos não alcançaram ainda. O pó solto dela é muito fininho. O iluminador cremoso dela, ele tem... Ele consegue ser mais potente que esse aqui, que esse em pó solto dela. Tem os iluminadores soft, que são iluminadores que eles têm um pigmento bem mais sutil, assim. Então, tu consegue usar até no rosto todo, se tu quiser. Então, a linha de iluminadores da LF Pro deveria ser, com certeza, muito, muito mais famosa. Falando em iluminador também, esse iluminador da Vult aqui. Nunca vi ninguém falando dele. E esse produto veio num brinde pra mim. Quando eu fiz a comprinha na Vult, eles me mandaram como brinde, que é o pó compacto iluminador no tom bronzer, que é o que eu estou usando hoje. Ele é o tipo de iluminador compacto que eu gosto, porque ele não tem partículas grandes de brilho. É só o pigmento mesmo. E ele fica... Não fica aquele espelhado grosseiro na pele. Ele é muito fininho. Ele é um iluminador que tu consegue usar de dia, sem problema nenhum. E ele fica assim, ó, muito, muito bonito na pele. Não faz degrau na pele. Não deixa a pele manchada. E ele, por ser um tom bronzer, eu achei que ele até ficaria escuro. Mas ele tá muito, muito pertencente à pele. Então, eu gostei muito desse iluminador aqui da Vult, que eu nunca vi ninguém falando sobre esse produto na internet. Com certeza, eu vou começar a falar muito dele, porque eu acho que merece ser bem mais conhecido. Tem vários outros produtinhos da Vult aqui também. Mas agora vamos deixar um pouquinho a Vult de lado e eu vou falar da Essence. Essence tem alguns produtos que me decepcionaram. Andei testando algumas coisas da marca. Porém, esse pó aqui, eu gostei muito, muito desse pó. Ele é um pó mate compacto, tá? É isso que ele quer dizer aqui. E esse meu aqui é no tom 60, tá? Então, esse pó aqui, ele, pro meu tom de pele todo, pra usar no rosto todo, ele fica um pouquinho escuro. Mas eu tenho a versão que eu consigo usar no rosto todo e também gosto bastante dele como pó compacto pra usar no rosto todo. Porém, esse tom aqui, eu gosto de usar ele pra contorno. Tô usando ele hoje. E ele fica um contorno muito bonito, eu acho, assim, na minha pele. Ele esfuma fácil. Ele é um pó que pigmenta na primeira pincelada, que tu coloca aqui, ele já pigmenta. E ele pigmenta bonito, ele não mancha, ele é um pó, assim, muito, muito bonito pra usar como contorno. E esse tom aqui, 60, pro meu tom de pele, eu gosto, porque ele faz um contorno suave, sem deixar marcada a pele. Então, eu gosto bastante desse tom aqui, 60, da Essence, para fazer contorno. Também nunca vi ninguém falando desse produto aqui. E aí, vamos voltar de Vult, um produtinho da Vult, que infelizmente a Vult tirou de linha, né? Mas bem que eles podiam trazer de volta, que eram os blushes cremosos da Vult. Eu tenho esse aqui no tom 3, que é do tom mais escuro, mas mesmo assim ele é um tom clarinho. Então, eu acho, a única questão desses blushes aqui, pra mim, era a questão das cores. A gama de cores era bem ruim, mas esses 3 eu tô usando ele hoje. E na minha pele, eu gosto dele, ele fica um rosinho, assim, bem naturalzinho. Ele deixa, assim, um blush bem saudável na pele, mas sem ficar carregado, sem ficar pesado. Tipo os da Mari Saad, que são super pigmentados, que é até difícil de tu trabalhar com eles. Mas o da Vult é o contrário, ele é um blush que tu consegue trabalhar muito fácil com ele, porque ele vai carregando pigmento aos pouquinhos. E eu acho que, assim, ó, dos nacionais, foi um dos primeiros blushes em stick, nessa formulação cremosa, assim, que veio pro mercado. Mas na época que foi lançado, eu acho que era 2018, por aí, não foi tão falado, nem tão usado, porque as pessoas não tinham o hábito de usar esse tipo de produto aqui no Brasil. Então, não foi tão aceito, assim. Mas eu acho que a Vult podia voltar com eles, porque o blush deles, assim, é um dos melhores. Eu acho que vem num tamanho ideal, assim, pra blush cremoso. Então, a embalagem também é ótima. Então, esse aqui tá super aí, que eu acho que deveria voltar, aí sim, ele ser super famoso. Agora, um produtinho da Mahave, que esse meu aqui acabou, mas eu quis trazer pra mostrar pra vocês, que é essa caneta delineadora de lábios da Mahave. Ela era num tonzinho, assim, de nude, tá? Agora, o tom eu não consigo achar mais aqui na embalagem, que já acabou. Mas era bem esse tom aqui da canetinha, um marrom mais rosado, assim. O meu já era, ó. Acabou, acabou. Ó, consegui só fazer o swatch aqui na mão pra vocês, ó. Esse tom aqui, muito bonito. E é um tom, assim, que eu gostava, pelo menos pro meu tom de lábios, que eu conseguia contornar o lábio praticamente com quase todos os batons, assim, que eu uso, tá? Então, é um produto, assim, bem universal mesmo, em questão de cor, porque ele se assemelha muito com o tom da boca e facilita muito na hora de tu ir passar um batom quando tu já tem o contorno do lábio feito com um produto, tipo, essa canetinha aqui, essa lapiseira, e ela é muito baratinha. E eu vejo também poucas pessoas falando desse produto aqui e ainda tá na linha da Mahave, tá? A Mahave não tirou, mas eu só acho que a Mahave podia lançar mais cores desse produto aqui, que além dele ser fácil de aplicar, ele é macio, ele é um produto bem fácil de pigmentar na boca também, bem pigmentado. Então, por mim, essa caneta aqui, essa lapiseira, podia ser muito, muito, muito famosa também. E a Mahave também podia lançar mais cores dela. Voltando para a Vult, um produto aqui que a Vult descreve ele como batom com glitter, porém, eu uso esse produto nos olhos, tá? Ele é o batom com glitter da Vult. Esse aqui é no tom Lumina. Também veio como brinde na comprinha que eu fiz. Então, vale a pena, às vezes, tu comprar no site da Vult, porque eles te mandam brinde e tu acaba conhecendo outros produtos da marca também, né? Essas campanhas, assim, da Vult, eu acho bem legal. E ele é assim. Só que ele tem... Ele fica sequinho. Aqui ele tá moradinho, mas ele vai secar, ele vai ficar com a textura de uma sombra líquida. Então, dá sim pra te usar nos olhos. Ele tem um glitter muito bonito, um reflexo bonito. E eu nunca, nunca ouvi alguém falando desses batons da Vult. Eu não usaria nos lábios, eu só uso nos olhos. E eu acho que ele é lindo, lindo, lindo nos olhos. Então, eu acho, sim, que esses produtos aqui deveriam ser bem mais famosos. E esse aqui é num tom de rosinha. Então, ele fica muito bonitinho na maquiagem, assim, dos olhos. Eu acho muito, muito legal. Então, por mim, esse batom, que pra mim não é um batom, e sim uma sombra com glitter, deveria ser muito mais famosa. Voltando para a Vult, para a Mahave, vou falar sobre o higienizador de pincéis da Mahave, que por mim, esse produto poderia ser super famoso, porque esse produto aqui, ele realmente limpa o pincel, não deixa o pincel encharcado, tu consegue reutilizar o pincel na hora, de novo. Então, tu só borrifa ele no pincel, passa o teu pincel num papel toalha, ou num tapetinho de limpeza de pincel, para tirar aquele excesso de sombra, e tu consegue voltar a usar o pincel no mesmo segundo ali que tu limpou. Então, é um produto barato, rende muito, muito, eu uso praticamente em todas as maquiagens, e ele ainda não chegou na metade, então, quer dizer que ele rende bastante, e vale super a pena ter esse tipo de produto, assim, para quem se maquia bastante, assim como eu, quem gosta de maquiagem, ou até quem tem poucos pincéis, e precisa utilizar, às vezes, o mesmo pincel, para pegar dois, três tons de sombra diferente. Então, é legal tu ter esse tipo de produto aqui, e é muito baratinho também, deve custar aí na faixa de uns 12, 13 reais, eu acho que deveria ser super famoso, eu não vejo quase ninguém falando. Tá, então, agora para finalizar, mais um produto da Vult, que me surpreendeu demais. Eu confesso para vocês, que eu usei hoje esse produto, e ele já está entrando aqui, no vídeo de favoritos, deveriam ser mais famosos, né? Por quê? Porque esse corretivo, é aquele corretivo que todo mundo tem preconceito, que vem nessas embalagenzinhas de batom, né? Ele é assim, embala, igual um batom, só que o que me surpreendeu desse produto aqui, foi a cobertura que ele me entregou. Eu usei ele hoje aqui nessa região, eu quero que vocês assistam o vídeo de amanhã, para vocês verem como é que eu usei esse produto, e como ele, mesmo eu usando pouco, ele me trouxe muita cobertura. Então, eu vou só aplicar aqui, para vocês verem. Ó, vou aplicar até em cima da minha tatuagem, para vocês verem o nível da cobertura desse produto aqui. Olha só. Cobre muito, né? E, eu usei ele também como base de sombra, e funcionou muito, muito, muito bem como base de sombra. Então, é um corretivo em stick, pouca gente fala, porque a gente ainda tem preconceito com esse tipo de produto aqui, porque os primeiros que foram lançados lá atrás, 2016, 2017, eram produtos bem ruinzinhos, eram secos demais, e eles acumulavam muito nessa região aqui, nas linhas finas. Porém, esse da Vult, ele acumula sim um pouquinho, porque todo produto cremoso vai acumular nas tuas linhas, não tem como tu fugir disso. Se tu quer um produto cremoso e tem linhas, infelizmente ele acumula. Mas, ele acumula de um jeito bonito, não é feio. Eu tô enxergando aqui, ele não tá feio nas minhas linhas, ele não tá caquelando nem nada. E ele, com pouco produto, ele já dá bastante cobertura. Então, o fato dele ter toda essa cobertura aqui, me faz colocar ele nessa lista aqui, como um produto que deveria, sim, ser muito mais famoso. Porque, às vezes, a gente vê o pessoal comprando corretivos caríssimos, corretivos de... Tipo, Nath Capelo, Maquie, que tem super cobertura. Mas, também, a gente pode adquirir esses produtos, assim, pra automake, eu acho que funcionam bem mais que tu comprar um produto de... Que uma camuflagem, né? Muito mais cara aí, que custa uns 70 e poucos reais. Esse aqui deve custar, em faixa aí, uns 20 reais, mais ou menos. Então, pra automake, eu acho que esse corretivo aqui devia ser, sim, muito, muito mais famoso entre as blogueiras e o público em geral aí. Então, ele é o corretivo facial da Vult, em bastãozinho. Esse meu aqui, a Vult, me mandou no médio claro. Já quero testar uma cor mais próxima do tom da minha pele, pra ver se funciona usar só ele, sozinho, sem base. Só pra disfarçar, assim, as manchinhas no geral. Tá, gente? Então, foram esses aí meus 10 produtinhos que, na minha opinião, deveriam ser muito mais famosos e não são. Espero que tu tenha gostado do vídeo. Hoje é domingo, mas eu não fiz o vídeo de... usados da semana, porque daqui a pouquinho, daqui a dois dias, a gente já vai ter vídeo de favoritos. Então, eu não queria ficar falando, falando dos mesmos produtos aqui. Então, eu deixei pra falar tudo lá nos favoritos e quis trazer esse vídeo aqui diferente pra vocês. Então, espero que tu tenha gostado do vídeo. Já aproveita, deixa like nesse vídeo se tu gostou. E amanhã a gente tá aqui de volta com mais vídeo no canal, tá? Beijos e até amanhã!